O Franca é campeão, o Franca é campeão da Copa Super 8! E esta loucura do Franca é demais, demais! Mais um título na galeria do César e o Franca Basquete pra comemorar e pra comemorar muito, 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 muito mais um título pro Franca na história do Número 11! É o melhor time, é o time que tem mais caras decisivos e é o time que joga de maneira solidária Observe a pontuação, 13 do Lucas Dias, 10 do Jardim, 19 do Lucas Mariano, 21 do David Jackson Todo mundo tem bola, todo mundo tem bola pra atacar Todo mundo tem o seu momento de protagonista E por isso você chega melhor no final do jogo Mais equilibrado fisicamente e com todo mundo